A França impôs condições. O ministro do exterior, Laurent Fabius, apresentou hoje uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU. Ele quer garantir a destruição do arsenal químico de Bachar Al-Assad e inserir uma cláusula que prevê sérias consequências se o plano falhar. A China disse que o controle internacional é a melhor maneira de evitar uma intervenção militar e garantir a estabilidade do Oriente Médio. Já o Irã apoiou o plano e pediu que o controle seja estendido às armas químicas que estariam no poder dos rebeldes sírios. A proposta da Rússia foi feita depois do secretário de Estado americano, John Kerry, dizer que a Síria poderia evitar um ataque internacional se entregasse todo o seu arsenal químico.